E aí galera, aqui é cada um o mais um vídeo de World of Warcraft, isso, World of Warcraft, isso que a gente quer falar. Hoje a gente vai dar uma olhada nessas Island Expeditions. É, mano, pensa numa coisa da hora de se fazer, porque assim, fora que meu time tá parado, sem fazer nada ali, mas o que acontece nesses Expeditions? É tipo um cenário, tá ligado? É tipo um cenário, é tipo um cenário, é um cenário, né? Que você tem que coletar as coisinhas. Meu time não tá muito afim de ajudar, né? Não sei se ele tá, ia ficar... Tá, tudo bem, a gente... Acordou, 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 acordou o Minho, acordou o Minho, acordou, acordou, acordou. Tá, então o que acontece nesses cenários? Tá vendo que ali em cima, aqui a gente tem quanto vale, aqui a gente tá no cenário PVE no momento, tá? A gente não tá no PVP, no PV é o que acontece, você vai tretar contra uma galera random da horda, são os NPCzinhos que eles criaram, certo? Esses NPCs, eu vou te contar que eles são bem da hora, viu? É... E você vai ver que eles tão andando pelo mapa já já, tá vendo? Que eles já começaram a coletar ali, tá vendo? Ali em cima. E... E eles vão acumulando, mano, eles vão te gankar, eles não são muito gente fina não. Eles ficam causando com você. Então, por exemplo, tem esses buffs, quem jogou no Pandaria, tá vendo? Ó, eu tenho 30% a mais de dano e minha vida tem mais 30%. E esses baúzinhos vão aparecendo no mapa. Que é o que dão esses... essas Azerites, assim. Azerite, pra quem não sabe, é tipo o Artifact Power da nova expansão. Você vai colocar no seu... Tá vendo? Já posso ter mais um aqui. Você vai colocando no seu... na sua armadura. Aí tá vendo que a gente pode gankar eles? Tá vendo? E a gente tá tudo 120 aqui. Visivelmente nós tivemos que acasar com eles. Assim que eu gosto. Vamos ver. Aí tá vendo que eles são... é tipo uma inteligência artificial. Que... Pode parecer que é... 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 é tipo... Ruim inicialmente, sabe? Mas... Alguns mapas que a gente pegou, tipo Major Arcane... Mano, os negros são muito... Tipo, eles são muito da hora. Eles causam mesmo com vocês. Tipo, ou... É... Vem o Rogue atrás de você, tipo, ele te dá um... Ele te estuna e, tipo, ele vai embora, assim. Ele te estuna e ele te causa com você e vai embora, assim. É... 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 é bem escroto. Tipo, bem escroto. Tipo, esse aqui que estão perseguindo o meu amiguinho, tá vendo? Aí deu o Vanish. Peraí que o negócio tá na frente. Oh, achou o menino ali. Tipo, de verdade. Eles são um... Eles... eles tentam... Peraí, o que é isso aqui? Isso aqui é um Horror? Tipo, um... Bicho grande, sei lá. Fuck! Ah! Ah, o Hunter voltou! Fuck, tá vendo? Que a gente matou eles e eles reviveram aqui perto. E aí o Hunter já voltou. Não, esse cara é o capeta, mano. Esse cara não é um Horror, não. E tem essas classes random aí, né? Ah lá. O medo do nosso time já morreu já, tá vendo? Esse é o Hunter. Esse é o Hunter. Fuck, o Tintra morreu. Nossa, Joe. E você pode ficar causando... E aqui tem o resto do mapa, tem coisa também, né? Aqui a gente começou desse lado, eu já comecei do outro. Eu não sei se tem lugar fixo. Eu até agora não caí em nenhum lugar fixo. Tipo, toda vez no mesmo. Na ilha. Eu já caí na direita, já caí na esquerda. Aqui em cima, acho que também. E você tem... E tá vendo que vai aparecendo... Tem tipo, tem baú. Tem os mobsinhos. Você vai ver que... Você viu que tem uns... Umas caveiras, que são uns mobs raros, né? E... Ó, tem isso aqui também. Isso aqui, um... Vou ler assim aqui. Ó. Aí a gente tem tipo um Roots aqui. Olha que louco. Vou passar esse aqui lá. Ah, aqui. O barco deles tá aqui, ó. Esse é o barco deles. Tá? E aí o que acontece? Tá vendo que aqui em cima falta cinco minutos? Em cinco minutos a gente vai começar a ver... Tudo. Então a gente vai ver onde tem mob raro. A gente vai ver onde tem... Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa. Ó o Rogue aqui. Tá vendo? Ah, o Rogue já viu que eu tô aqui. Tá vendo? Esse cachorro. Deve ser que tá causando pros caras. Os NPCs ficam dano pelo mapa, capturando coisa. O que que isso aqui faz? Take... Ah, tá. Eu dou e tomo dano adicional de Shadow. E assim, você vai ver que vai aparecendo... Vai aparecer do nada. Vai aparecer um elemental. Que ele vai dar... É... Ele vai começar a fazer a terra tremer. Vai ter uns negócios que tem que desviar. Vai ter... Ah, não. Aí, ó. Um outro raro ali, tá vendo? Olha lá. Tá vendo que tá cheio de baú. Aí, tem um outro raro aqui. Tá vendo? E com o tempo vai ficando pior. Ou melhor... Seja como você quer ver. Tem mais coisa pra fazer, no caso, né? O que que é aquilo ali, mano? Olha lá, o Rogue aqui. Olha que negócio do escroto. Você quer zoar, né? Então, tá bom. Vamos lá, então. Já que você quer zoar. Dá o bleed nele. Só se ele der cloak. Vai dar cloak ou não vai dar cloak? Aff, cala a boca. Ah, ele morreu, morreu. Tem uma renca de coisa aqui. Vamos lá. Dá pra você comer essa plantinha. Tem os urubus ali. E aí, com o tempo, vai tendo mais coisa. Tá vendo? Enquanto isso, os outros caras da horda estão coletando as coisas aqui. Meu time tá um pouco perdido. Você tem que ser aqui eu também um pouco. Tá? Não é a coisa mais fácil do mundo isso aqui. Mas é muito divertido. Pra quem jogou no Pandaria. Vocês vão lembrar daqueles cenários que tinha no Pandaria. No Pandaria tinha vários cenários diferentes. É basicamente isso aqui. Só que isso aqui você treta com os NPCs escrotos. Que são da horda. Ou da aliança. Depende do que lado você for. E também tem esse modo no PVP. Que você aí treta com os negros da horda. Os negros da aliança. Né? Você vê que o barco deles tá... A gente já viu que tem um raro aqui, ó. Tá vendo que a gente vai chegando perto e vai liberando. Ó, tem um cara da horda em cima do Watson Hunter. Corre, Hunter. Corre, 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 corre. Tem um cara ativo de você. E tá vendo que você vai começar a valer... Você vale mais se você ficar mais tempo vivo, né? Então quanto mais tempo vivo você fica... Fica mais... Ó lá. A Keng aqui, ó. Mano. Não quer ficar quietinho, não. Soltar isso aqui, vai. Tá a horda nele. Tá vendo que o Hulk fica enchendo o seu saco? Os outros caras tão coletando as coisas e o Hulk fica enchendo o saco dos outros aí. Aqui não tem mais nada. O que até certo ponto é legal, sabe? É... Nossa, Joe! Nossa, mano. Ajuda o time aí, mano. Os bichos... Você vê que a gente tá level 120 aqui, né? O jogo coloca você no level 120. A maioria dos mobs dão pra stunar. E tem o problema da cav... Quer dizer, não vou falar o problema. É que tem uma caverna que do nada você entra e morre. Eu não sei se aquilo é pra ser. Acredito que não. Ah, vamos ver. Tem outro shrine aqui. Basicamente a mesma coisa. Aí tá vendo que o... Aí o pessoal da horda tá coletando e matando raro. E você vê eles andando pelo mapa causando mesmo. Eles tão matando raro, eles tão matando as coisas. Não é que eles estão fazendo nada e eles tão ganhando ponto por nada. Não, eles realmente estão fazendo... Estão coletando o bagulho, tão... E já já eles vão começar a caçar a gente. Se você tem... Eu não sei se... Eu não sei se parece que é quando você tem muito ponto. Tá? E aí, Joe? Eu não sei se é quando você tem muito ponto ou... Olha lá. Que porra é essa? Ah, é o Shadow Damage que eu tomei. Caralho. Puta dano escroto, mano. Eu não sei se é uma boa ideia eu pegar aqui. Olha lá. Você tá atirando, né? Porque você me deu blind. E eu não sei se aqui... Aqui no PVE não tem o... O trinket de coisa, eu acho. Porque a gente não ganhou. Mas no PVP com certeza vai ter, né? Peraí. Fica quietinho aí, vai. Pra parar a gente no saco dos outros. Caraca, velho. Como você é chato. Ah... Onde tem mais bicho? Ali em cima tem... Eu não sei onde meu time quer ir. Então. E aqui, tá vendo que vai faltar 5 segundos, ó. Ó, vamos lá. Fica de olho, ó. 3, 2, 1... Olha lá, tá vendo? Quando termina esse tempo, esse Wazerite Detector, ele começa... Ele sabe onde tá tudo. Então você sabe onde tá qualquer... Ah, é o dano do Shadow. É o dano do Shadow. Você pode... Oi? Eu tomei Miss Direction, por quê? Entendeu? O Hunter tá tentando matar. Agora a gente sabe onde tá tudo. Vamos naquele raro ali, ó. Isso aqui, ó. Tem um raro aqui, ó. Tem um raro aqui. Tem um raro aqui. Esses bichos estão bastante, ó. Tem muita coisinha aqui. Cadê o Hunter? E lembrando que quando você passa perto do barco da horda, você tem chance de tomar... Quer dizer, aparece uns bagulhinho... É uns canhões, assim, né? Fica soltando umas bolas de canhão. Então você tem que ficar desviando. Eu acho que é pra você não gankar eles lá. Não sei. A gente tem spawn... Não acabei fazendo spawn camp lá. A gente vai depois no PvP. A gente tá agora no PvE pra ver direitinho as coisas. E aí depois a gente vai uma no PvP. Tem uns caras me regaçando aqui. Enquanto eu morro o pet aqui, já tem mais um baúzinho. Tá vendo que eles estão ganhando pontinha ali, né? A gente pode ir lá, porque tá vendo que a gente... Eu tô valendo, tipo, 200. Então você pode simplesmente chegar no pessoal da horda e falar assim, quero mais ponto. Você, tipo... O que é que é isso? Ah lá. Apareceu um raro aqui, tá vendo? Me parece um raro isso. O que é que isso faz? Dá desoriente e faz o cara tomar mais... Tem muitos itens assim. Você vai ver que já já vai aparecer uns portals. Ó. O que é isso que aconteceu? O que você fez? É, dois podem brincar desse jogo de desoriente, né? Eu acho que esse bagulho que eu tô... Esse buff que eu tô... Não era pra eu ficar muito tempo, não. Eu acho que é pra... Eu acho que ele é meio... Porque ele dá, tipo, muito dano quando ele procura, sabe? Olha lá. Isso aí foi o bagulho. Isso aí foi o Hulk, isso aqui, hein, cara. Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não, 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 não. Idiota. O que é que eu ia ficar causando aqui pro nosso lado, velho? Sai daqui, Joe. E querendo ou não, quando o cara faz isso, ele vale menos, né? Porque ele tá morrendo várias vezes. Quando você morre, você reseta o quanto você vale. Eu não sei se o cap é 250. Eu não sei se é por tempo. Eu não sei se é por... O que for. Ele pegou o Shorn também? Não. Ele tá morrendo de... Come o bagulho. O que que é isso aqui? Isso é algo ou é um bug? Tipo alguma coisa. A gente tá ganhando por 500. Não é muita coisa, tá? Do nada a gente pode simplesmente... Vamos pegar os raros lá embaixo, hein? Ou a gente pega o cara da horda. É um ou outro. O Hunter quer o cara da horda, com certeza. Tem o cara da horda aqui, velho. Não, ele que é o raro. Na real, eu não sei onde ele tá indo, não. Ah, aqui tem um Joe gigante aqui. Olha só. Meteu um CC e a gente pega o negócio. Perfeito. 75. Olha que lindo. O altar dá o quê? Healing done em 30%. Healing... Healing taken. A gente dá de block perd. Reduce de by 100. Não quero isso aí, não. Mas aqui... Eu coleto, eu coleto. Vocês vão... Tá vendo? Tem muita coisa no mapa... Que não necessariamente aparece. Esse cara vale quanto? 40. Esse cara vale quanto? Uh, 400, tio. Não, vamos tentar com aquele cara ali. Não, quero mais tentar com aquele cara, não. Isso, treta com esse showzinho aí. Não, não, não. Pega esse nego, pega esse nego, pega esse nego. Isso, mano. Isso aí, ele pega isso aqui? Pega, tá vendo? Toma instante também. Ixi, ele toma um tudo aqui. Aqui todo mundo toma tudo. Já, já o rogo vai aparecer. Quer apostar quanto? Olha lá, o Sneak Peet tá gritando. Tá vendo? O Jet Sneak Peet. Eu não sei se ele gritou agora ou antes. Ô, prostituta. Mas, é... Até agora acho que só tem essa aqui, né? A inicia... Só tem... Essa... Um Go Ruins. Depois vai tendo mais e diferentes. Para da trepa nos bichos. Mata o bicho. É só um Jouzinho. Olha lá. Eu nem vou ficar dando esses Hunters com medo de treinar as coisas. Olha lá. Aí aparece um Lorde da Água, tá vendo? E aí, agora aparece uma Zorb de Gelo periodicamente. Antes eu peguei o Jau da Terra. Deve ser um de cada elemento, né? Talvez. Vamos parar pra pensar aqui. Que deve ser um de cada elemento. E tem um portal. Vamos tentar achar o portal. Aqui, o portal. Eu vou tentar achar o portal aqui pra ver. Tem um bicho aqui. Que bicho que tá aqui? Ah, é a minhoca. Ah, não. A minhoca é chata. Tem bicho pra caceta aqui. Foi uma péssima ideia, acho. Isso, Hunter. Nossa, ele meteu o BL. Ok. Eu vou estornar a minhoca. Fiz gosca, tudo bem. Detalhe, se você matar a grande, não vai embora as outras, tá? Você tá pensando, ah, Ricardo, por que você não mata simplesmente a grande? Nossa, eu tô meio na água aqui. Quando você mata a grandinha, as outras não morrem. E quem vai morrer sou eu. O Blindness Joe aí. Olha lá. Fuck. Vem, eles vão pegar o negócio. Agora a gente volta pro barco. Gente, nosso barco tá aqui. O barco deles tá ali, né? Por aí. Acho que era isso. Agora a gente tá quase no final. Lembrando que esse aqui é a expedição... Essas áreas no normal, tá? A gente só tem liberado agora no normal. Mas... Olha uma orb ali, ó. É só uma orbzinha. Vai, o pássaro. Não, não, não. Não deixa o Major morrer, não. Não, não, não. Não, Major. Não morra. Não morra. Não morra. Olha o pássaro aqui. Até agora. Coitado. Vamos dar uma olhada naquela orb aí. O que a orbz faz? Você disse que só deslou, né? É, nada demais. Ela dá um tec em você e vai embora. Só isso. Uau. No outro fica aparecendo uns terremotos no chão. Vamos entrar nesse portal. Entra no portal. Entra no portal. Tem que parar pra ver o portal. Porque o outro portal... Não sei se é um portal por cada cara. De terra, água, gelo... Mas a gente entrava e morria. Ai, fuck. Vamos ver. E eu não morri. Não morri. Tá, legal. Agora a gente vai lá e mata o bicho de gelo. Isso. Agora tem que matar o bicho de gelo e aí você ganha os lagunas. Hidro eruption. Parece ruim isso. Mano, eu fico na água, velho. Que negócio chato. Tira daqui. Vai. Perfeito. Aí a gente ganha mais... Os cachês aqui. Yes. E aí a gente completa a expedição. Perfeito. Tá vendo? Deu pra ver já algumas coisas. Tá? Lembrando que o time da Horda sempre muda. O time da Aliança, óbvio, muda. Porque a gente tá aqui. Tá? E tem o de PvP, que a gente vai uma de PvP na próxima. Certo? A gente jogou de Rogue Sub, só pra dar uma olhada. Você vê que o local dos barcos é diferente. Basicamente tudo é diferente. E a gente ganhou bastante Azerite. Só que... Só que a gente já trocou. Certo? Então é isso, gente. Não se esqueçam. Vê o que vocês querem que eu mostre no Alpha. Eu tô tentando mostrar de tudo um pouco. A gente já sabe agora quando a expansão vai sair. A gente tinha uma ideia, mas agora o pessoal sabe quando é que sai. E vão lançando as outras expedições. E eu vou testando. E aí a próxima vez a gente vai fazer uma PvP. Uma PvP, óbvio, que é você contra o jogador, né? Que deve ser muito mais da hora. Ok? Então eu sou o Cadão. Fico por aqui. Não se esqueçam. Deixem o comentário. Dê um like. Compartilhem pros seus amiguinhos. Até a próxima. E... Faliu! Faliu!